Oi, amores! Tudo bem? Tô aqui na cozinha assistindo novela e fazendo comida. Tô fazendo franguinho com legumes, né? E tem de tudo, gente. Batatinha, abobrinha, berinjela, chuchu, né? Tem de tudo. Bem temperadinho, cebola, alho, pimentão. E isso, né? Só dando um alô pra vocês. Aqui, gente, o franguinho com os legumes, né? Eu adoro, gente. Oi, amores! Gente, só uma passadinha rápida aqui, né? Pra falar com vocês. Hoje foi bem cansativo. Bem cansativo hoje, o dia puxado. E meu filho chegou da aula, né? A rotina de sempre, né, gente? E jantou, tudo, né? E banho, e fazer atividade, né? Coisa da escola. E agora eu tô aqui, né? No momento com o meu filhote, né? Meu lindo. E comendo um... Comendo um... Salgadinho. Isso, comendo um salgadinho. E já jantou, né? A gente tá dando uma beliscadinha. E ele já vai dormir, né? Daqui a pouco, então... Comendo aqui um pouquinho, assistindo um pouquinho de televisão com ele. Curtindo o meu momento com o meu pimpolho, né? Tá frio aqui em Curitiba, gente, hoje. Então, estamos na cama, né? Porque eu tô cansada, esgotada. Que nem ontem, né? Hoje também. Então, ontem foi puxado, hoje também foi. Então, amanhã, gente, eu faço um vídeo mesmo. Aqui só uma passadinha rápida pra falar com vocês. Tava aqui lendo, né? As mensagens de vocês, né? Gostaram muito do vídeo aí das perguntas, né? E eu tenho mais perguntas pra responder, então, em breve, né? Logo, logo eu vou gravar, gente. Será que eu não vou botar dois vídeos, assim, iguais, praticamente, né? Do mesmo tema seguidos, mas daqui logo, logo eu coloco, né? E é isso. Gente, tô caindo de sono. Então, estou curtindo aqui com o meu pimpolho, né? Já fizemos todas as obrigações, né? De atividade, ele fez, ensinei a ele e tudo. E agora, curtindo aqui, assistindo TV, né? Já preparado praticamente pra dormir, só depois de comer aqui escovar o dente. E é isso, gente. Descansar um pouquinho, né? Toma tudo isso. Beijo pra vocês e boa noite, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!